É importante fazer esse reconhecimento diante desse novo momento que estamos vivendo. O governo federal, ao reinaugurar o Ministério da Pesca, nos dá a esperança de que podemos, de fato, transformar esse setor no potencial que realmente ele tem. A pesca, no passado, a gente já vem tratando desse tema há muito tempo, fortalecer esse segmento, que certamente tem aí condições de poder ser o divisor de águas para o nosso país, no sentido da nossa economia, gerar emprego, gerar renda. Eu acho que é importante. O Ministério tem, sim, essa peculiaridade e a gente vai construir um grande caminho, principalmente agora tendo o Ministério de volta com a perspectiva de garantir mais oportunidade ao nosso pescador.